...na ponta pra não machucar a pele dele, porque a gente vai segurar na cabeça da escova e a gente vai fazer com uma certa força. Então é pra quê? Uma massagem relaxante. A gente vai aumentar o aporte sanguíneo no grande dorsal, que é onde saem as principais fibras nervosas que descem lá do cérebro e carreiam a eletricidade. Nossa, deve ter vindo um pelo no meu nariz. A gente vai também desfazer os nódulos de tensão, porque tem muito bichinho que tem tensão na musculatura e aí pode dar essa contratura também. A gente vai usar pra isso? Isso. Aquele escova é o que eu vi um vídeo de, tipo, um ponto grande, uma escova. Não, né? Eu vi uma massagem de vídeo. Aham, mas do meu canal? Não. Ah, eu não sei. Aí você me mostra qual escova. Não, mas normalmente é pra usar de bolinha na ponta, que é mais seguro. E como na farmácia? Então, na farmácia deve ser mais caro, mas as lojas ali de R$1,99, aquelas lojas que tem de tudo, deve ser bem mais baratinho. Escova de cabelo? Um ano, isso. Um ano com um...